Música És tão bonitinha, és engraçadinha, és tão linda a sapeguinha És tão bonitinha, és engraçadinha, és tão linda a sapeguinha A formosura tem, é uma felicidade, em nosso amor, meu bem, não pode haver maldade A formosura tem, é uma felicidade, em nosso amor, meu bem, não pode haver maldade Música És tão bonitinha, és engraçadinha, és tão linda a sapeguinha És tão linda a sapeguinha És tão bonitinha, és engraçadinha, és tão linda a sapeguinha Eu vou pedir ao seu, para casar contigo A velha é igual, seu pai não vai comigo Eu vou pedir ao seu, para casar contigo A velha é igual, seu pai não vai comigo A velha é igual, seu pai não vai comigo A velha é igual, seu pai não vai comigo A velha é igual, seu pai não vai comigo A velha é igual, seu pai não vai comigo A velha é igual, seu pai não vai comigo